Será mesmo o fim da monetização dos canais Dark? Será que o YouTube nunca mais vai monetizar um vídeo onde não tem um apresentador? Vamos conversar sobre isso? Fala aí, imparável! Tudo numa boa? É o John Wayne chegando pra mais um vídeo aqui no nosso canal. E, cara, nos últimos dias, muita gente vem falando que o YouTube não vai mais monetizar canais Dark, que tudo acabou, acabou o meu sonho, o que eu faço, meu Deus do céu. E eu digo pra você, calma, relaxa, respira, que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a monetização do YouTube. E a primeira coisa que precisa ficar muito clara na sua mente, monetização não é só a de Sense. Existem várias outras maneiras de você monetizar o seu canal no YouTube e eu ainda vou falar sobre elas nesse vídeo. Antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui você aprende a criar, crescer e a monetizar canais no YouTube. E se você já gostou da ideia desse vídeo, senta o dedo no like pra ajudar ele a chegar em mais criadores, pra eles acalmarem o coração que tá todo mundo ansioso. Bom, nos últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens, em comentários de vídeos, por sinal de fumaça, em tudo que é canto que eu vou de pessoas dizendo John, o YouTube não vai mais monetizar canal Dark, o que se faz agora? E a grande verdade é que o YouTube sempre monetizou e sempre monetizará canais Dark. A única diferença é que ele não monetiza algo que vá contra as regras já estabelecidas lá nas políticas do YouTube. Ele não vai monetizar canais que tenham conteúdo reutilizado, ou seja, que baixam vídeo da plataforma e sobem de volta. E também canais que tenham conteúdo repetitivo, aquele conteúdo que a audiência e o algoritmo não conseguem identificar a diferença entre um e outro. Aquele conteúdo em que você baixa um artigo da internet, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, não faz nenhuma alteração significativa. Aquele conteúdo em que você simplesmente pega as citações e coloca nos seus vídeos, colocando o mesmo vídeo de fundo, mesma música, tudo igual, só muda as citações. Isso não vai monetizar, é um conteúdo repetitivo que não agrega valor para a audiência. O maior segredo de um canal, seja ele Dark ou não, é gerar valor para a audiência. Quanto mais conteúdo você entregar, conteúdo de verdade, mais as pessoas vão se inscrever no seu canal e isso vai passar sem problema nenhum no algoritmo. John, voz neural, voz azure, voz não sei o que, voz não sei o que lá. Por enquanto, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, não é um empecilho de monetização, desde que o seu conteúdo não seja simplesmente copiar um artigo, jogar para azure e ler, pronto. Olha que conteúdo único e exclusivo eu estou fazendo. Isso não monetiza e o YouTube está cada vez mais ligado nisso. Afinal de contas, cara, tudo que tem na internet, tem no Google. E o Google tem um banco de dados gigantesco. Se você copiar um artigo e simplesmente colocar ele para azure e ler, mesmo que a pessoa tenha escrito esse artigo com boas palavras, com uma linguagem mais do dia a dia, não aquela linguagem toda cheia de frufru, igual o algoritmo vai detectar que é um conteúdo repetitivo. Você pegou de um outro lugar e colocou no seu canal. John, posso colocar vídeos de bancos de imagens, bancos do Pexels, bancos do Pixabay? Pode. Você não pode colocar o mesmo vídeo, sempre igual, os mesmos vídeos em sequências de outros canais. Quando a gente ensina aqui você a criar um canal de notícia, criar um canal de quiz, criar um canal de qualquer coisa que seja dark, a gente está dando um exemplo. O problema é que a galera vem e faz exatamente igual aquilo que a gente ensinou. Aí você vai lá e faz uma pesquisa na internet, está tudo exatamente igual, com o mesmo vídeo de fundo, com a mesma trilha, com o mesmo avatar, se tiver um apresentador, tudo exatamente igual. E isso não monetiza, porque o YouTube consegue detectar que está tendo vários vídeos iguais, o que está acontecendo aqui, e a monetização cai. John, quanto à voz neural, qual a tua verdadeira opinião? A minha verdadeira opinião, a minha opinião sincera, é se você pode fazer com a sua voz, faça, porque houve um tempo em que todas as vozes que eram utilizadas aí monetizavam sem problema, hoje já não é bem assim. Então, se você consegue usar a sua voz, cara, usa. John, mas eu não consigo, eu tenho vergonha. Cara, você não conseguir por vergonha é um bloqueio, você não conseguir por uma deficiência, por algum problema, aí sim, você realmente não consegue. Agora, se você tem só vergonha, está na hora de perder essa vergonha e fazer as coisas acontecerem para você. Quem quer, faz, quem não quer, vai ficar dando desculpa, ai, minha voz é feia, ai, eu tenho sotaque, ai, desculpa. Então, para acabar de uma vez por todas com essa polêmica de canal dark não monetiza, canal dark monetiza, a verdade é que, canais dark sempre existiram, sempre vão existir e sempre vão monetizar, desde que sejam feitos da maneira correta. Jamais pegue vídeos simplesmente e jogue lá, tudo repetitivo. Som de chuva, mano, som de chuva não vai monetizar. Música relaxante, não vai monetizar. Sons dos pássaros, difícil também, porque fica sempre igual. Olha só, dá uma olhada nesse artigo aqui. Esse artigo aqui, ele é da Freedom, que é uma networking de canais. Aqui ele fala sobre o conteúdo repetitivo. Não expõe o seu canal a um fim possível. Conteúdo repetitivo é como o conteúdo da classificação do YouTube, muito semelhante a outro conteúdo disponível em seu canal e que geralmente dificulta a identificação de diferenças de vídeo para vídeo. E não é no seu canal somente, tá? Se o seu conteúdo for igual a de canais dos coleguinhas, também o YouTube vai conseguir detectar isso. O que você não deve subir no seu canal? Conteúdo que apresenta exclusivamente leitura de outros materiais que você não criou, de sites como, por exemplo, textos ou feeds de notícia. É os canais de notícia, é os canais de fofoca, é os canais que simplesmente pegam artigos do Google e jogam no seu vídeo, seja para azure ler ou mesmo faz a própria narração. Então, se você não mudar a entonação, se você não mudar o jeito de narrar, se você não se envolver com aquele artigo, não colocar palavras suas, não vai monetizar. Músicas modificadas com alteração de velocidade? Não vai. Ah, John, mas eu vou mexer no tom da música. Não vai, tá? E calma, fica aqui comigo que eu vou falar sobre como monetizar esse tipo de canal para você não perder tudo aquilo que você já fez, tá? Se você teve um conteúdo aí que foi negado na monetização, calma que a gente vai falar sobre monetização ainda aqui. Monetizar não é só a dissense. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Conteúdo repetitivo, semelhante ou irracional, com baixo valor educacional, comentário ou narrativo? É nesse ponto aqui que acaba caindo até os próprios canais de citação. Os caras usam os mesmos vídeos de fundo, usam as mesmas imagens, usam a mesma trilha sonora. Cara, não tem como identificar que é um conteúdo diferente. Vai cair no pente fino do YouTube. Conteúdo modelado, produzido em massa ou gerado por programação? Aqui a mesma história. Se você vai fazer conteúdos em massa, aqueles conteúdos que você simplesmente baixou, subiu e empurrou de volta para o YouTube, Creative Commons, não vai monetizar. Apresentação de slides, de imagens ou rolagem de texto com valor mínimo ou nenhum narrativo, comentário ou valor educacional. Você está vendo que se eu ficar só assim, fazer isso aqui, rolando a página, o YouTube não vai me monetizar. Agora, como eu estou comentando essa notícia, aí eu consigo monetizar. Na verdade, não é uma notícia, né? É um artigo, João, seu jumento. Como eu estou comentando isso aqui, eu consigo monetização. O que você pode fazer? Usar a mesma introdução para os seus vídeos, se a maior parte do conteúdo for diferente. Tipo, a tua vinheta pode ser sempre a mesma, mas não o centro do conteúdo. Conteúdo semelhante, onde cada vídeo fala especificamente sobre qualidades do assunto que você está apresentando. Eu posso abordar o mesmo assunto, só não de maneira igual, com as mesmas palavras. Eu já falei desse assunto aqui várias vezes. Já falei sobre o que monetiza e o que não monetiza aqui várias vezes. Mas parece que está entrando no ouvido e saindo no outro, né, cara? Usar trechos curtos de objetos semelhantes editados em conjunto para explicar como eles estão juntos. Criar vários vídeos em torno do mesmo tópico, se eles forem por si só, suficientemente únicos. Basicamente, o que você precisa fazer é pensar na sua audiência. Como assim, John? Eu sempre penso na minha audiência. Pensa mesmo? Ou você pensa na sua monetização? Ou você pensa em ganhar dinheiro da forma mais rápida possível e da forma mais fácil possível? Confessa pra mim. Você está pensando em fazer exatamente isso que eu falei. Ganhar dinheiro rápido e fácil. Isso não existe. Você tem que pensar na pessoa do outro lado assistindo o seu vídeo. O que ela está ganhando com aquilo? Qual o benefício a outra pessoa, o outro usuário tem? Se você pensar no próximo, com certeza, você vai começar a criar conteúdo que realmente gera valor. E aí, independe de você aparecer ou não aparecer. Agora, se você já criou um canal, teve todo um trabalho, não está conseguindo monetização, lembra que monetizar não é só a licença. Você pode fechar parcerias com empresas, você tem um tráfego bacana, você consegue fechar parcerias com empresas, você pode vender produtos como afiliados, você pode fazer várias e várias e várias coisas. Vou deixar um vídeo aqui nos cards, vou deixar na descrição, e ele aqui na tela final. Não tem como você não clicar. Com algumas maneiras de você monetizar o seu canal da ARC, sem precisar de AdSense. Clica aí, cara, em algum lugar e assiste esse vídeo. Não vou nem indicar nenhum outro, só esse. Faz um Imparável Flix nesse vídeo específico. Eu tenho certeza que vou abrir os seus olhos para a monetização do YouTube. Vai lá. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Tamo junto. Bora pra cima. Seja Imparável é nóis. Tchau, tchau. Tá esperando o que pra clicar? Quer que eu clique pra ti também? Hum... Tchau, tchau.